Olá, este é o seu ex-tricô com a Eliminada da Semana, a Ayanne. Eu. Eu sei. Eu adoro a pesada dela, gente. E ontem, a gente morrendo de rir com o depoimento do Oliver. Por que ele chora daquele jeito? Ele chora mesmo daquele jeito? Eu não tava aguentando. Chora. Ele já chorou uma vez assim, que foi quando ele teve que mandar o depoimento do dia dos pais. Não, mãe. Tipo, Tereza agoniza real. Tereza agoniza. Tereza agoniza. Aí, me deu um negócio, porque eu olhei pra cara do Faro, pelo VT, e eu vi o Faro assim, ó. O Faro tava segurando. Querendo rir. Eu tava sentindo que tinha um semi-riso ali. E aí, eu comecei a falar, meu Deus do céu. Ele... É pra ler a carta. Ele fez um discurso. Antes eu quero falar. Antes eu quero falar. Ele sempre quer falar antes. Gente, é muito catarro. Como é que essas pessoas tem tanto catarro, secreção, cuspir? A gente não tem essas coisas, né? Não, não, não. Não tem. Você consegue cuspir daqui ali, assim? Tipo, a Andressa, por exemplo. Você tentasse. Você já tentou cuspir em alguém? Não. Nunca tentei, nunca pensei em cuspir. Eu não entendo vocês. Eu não entendo vocês. Escuta. Você saiu muito querida, né? Graças a Deus. Eu não tinha essa noção, não. Você podia ter cuspir com a amizade com a Andressa, né? É. Muita gente no meu Twitter fala. Ai, você tava com a Andressa. Eu não gostava, não sei o quê. Mas, assim, eu tenho ciência das coisas. Mas eu não ia perder uma amizade ou me desfazer de alguém por causa do jogo ou de alguma coisa da opinião das pessoas. Eu não vou pela cabeça das pessoas, entendeu? Eu vou pelo que eu tô sentindo. Como ela nunca tinha feito nada comigo... Tira na primeira semana, mas eu entendi. Porque eu também tirei ela do grupo dela. E depois que a gente conversou, botou tudo em pratos limpos, eu vi que ela era uma pessoa boa de coração, uma pessoa prestativa, que ajuda e que é nova, quer vencer na vida e vai fazer de tudo pra vencer, entendeu? Pra poder aparecer, pra poder ter o espaço dela, tem que sustentar a família. Então eu me identificava com isso dela, dela ser guerreira também, trabalhar. E com o lance de não abaixar a cabeça pra machismo, né? Que pra mim o grande ponto forte da Andressa é isso aí. Meu bem, dali eu tava com ela. Ela foi e cuspiu nele, tipo... Claro, certo. E muitas inquéritos também da Andressa Candacea ia pegando raiva era porque outros homens ficavam falando... Geralmente os mais velhos ficavam falando sobre as mulheres. E eu e ela, a gente odeia essas coisas, sabe? Porque não tem que falar sobre mulher, não tem que falar de corpo, não tem que falar de mostrar a bunda. Mostra a bunda quem que é. E aí, adorei ela. No Rock in Rio, você viu? Ela foi pro Rock in Rio e aí ela tipo... Ela contou, eu não vi ainda. Ela tava de biquíni no show. O máximo! Porque ela tá c*** pro que você tá falando dela, gente. É! Ela quer causar, ela quer... Deixa causar, o corpo é dela. Com certeza! Ela tá mais que certo, porque amanhã depois vai passar, ela vai... Tem que arrumar o dinheiro, tem que fazer o que ela tem que fazer enquanto tá no Ibope, entendeu? E seus cachorros? Você tá morrendo de saudade? Nem te conto o que minha mãe fez. O que? Na Avenida Brasil indo pro aeroporto pra vir ontem pra São Paulo. Ela viu um filhote no meio da Avenida Brasil. Ficou louca, parou o carro, pegou o filhote e levou pra casa. Peguei um hoje. Mentira! Eu passei 10 minutos, peguei outro. Tava na frente do hospital. Mentira! Essa vira de cachorreira, né? Eu tinha 3, agora eu tenho 4. Eu falo que agora são 3 filhos e uma irmã. A pretinha. Bem pretinha. Qual vai ser o nome dela? Você podia pôr Denise, né? Oi? Oi Brasil! Gente, é que eu adoro a Denise, todo mundo sabe que eu adoro. Gente, por favor, deixa ela ficar, deixa ela ganhar da Bárbara. Não vai ganhar, né? Todo mundo sabe que não vai ganhar, né? Eu queria tanto. Entre Denise e Bárbara, você continua... Você fala que você prefere a Bárbara? Então, como eu tinha um relacionamento melhor com a Bárbara... É que você se dava melhor, né? A Bárbara me dava melhor com ela. Lógico que assim, dentre todos, eu tô torcendo pro Gominho. Ah, então... Porque além de ser uma pessoa querida, é uma pessoa que realmente precisa. A mãe dele é uma senhora bem idosa, que faz unha pra fora até hoje. O apartamento dele em Bangu, na periferia real, eu conheço. É um quarto, sala, cozinha e banheiro. Vocês conheciam? Pra 4 pessoas. Pela internet. Vocês ficaram muito amigos, né? Então, mas ele era meu fã, eu não sabia. Ele ia nos meus shows, porque eu já fiz muito show em Bangu. Entendi. E ele adora minhas músicas, meu jeito. Até que quando eu cantava alguma música lá dentro, ele já sabia cantar. Porque antes dele ser o Gominho da televisão, ele era meu fã. E aí quando ele virou o Gominho e tal, ele já me seguia na internet. Aí ele começou a puxar assunto comigo e eu sempre conversei com ele. E aí a gente pegou uma amizade assim, da internet. Quando a gente se viu lá dentro, ele já sabe o meu jeito explosivo, que zoa. Porque vocês parecem irmãos assim, são muito parecidos. É, nós somos suburbanos, né? Pra começar. Não, mas o jeito e o tipo de humor e tudo. É, a gente tem um humor. Eu me divertia muito com vocês dois juntos. A gente gosta de zoar. Tem muita gente que não entende. É bom quando as pessoas entendem, porque não é uma coisa ruim. É o nosso modo de se divertir. Nossa, mas tem gente que acha ruim? É, pode achar que é tipo... Tá faltando sexo nesse mundo. É, sexo na água. Oi Brasil. Falando em faltar sexo. Tá, tô em falta, tô real. Eu queria saber qual que é o ponto em comum entre Ivo Meirelles e Yuji Tamashiro. Tipo... Não tem, né? Ali... Obviamente, mas... Gente, desculpa. Não, mas não tem um ponto em comum ali. Você também não tem tipo... Tem pressa que nem eu? Assim, mais ou menos. Não, assim... Porque... Geralmente eu gosto de ficar com quem eu conheço. Tipo assim, eu não fico assim... Oi, conheci o cara hoje e vou ficar com ele. Ah, entendi. Então assim, quando eu pego uma amizade e tal, se pintar, se rolar, rolou. Se for bom, continua. Se não for, também beijo e tchau. Entendeu? E o Yuji é um fofo. Yuji é gatinho, entendeu? É jovem. É... Dança muito, né? Dança muito. Dança muito. É sensual. Também que dança tão legal isso. Entendeu? Assim, não é o meu biotipo. Porque eu gosto de homem alto, né? É... Moreno, negão. Uma vibe assim, entendeu? Tamo nessa. Opa! Estamos aí, Brasil. Eu gosto, entendeu? Mas... Se eu me encantar pela pessoa, pelo carinho dela, pelo jeito que ela é, não é só o biotipo. E uma pergunta que as pessoas do Twitter estão fazendo. O que que aconteceu? Você levou uma base de rosto. Oh, não. Fanta de mim, camarada. Sério. Você levou uma base de quando você não tinha tomado sol. Sim. E aí você tomou sol. E aí você continuou usando a mesma base. E, Anny... Não tinha opção. Ou eu usava aquela base e ficava de cara limpa. Você tava cinza. Ai, meu Deus. Que inferno. Estrada. E eu não tinha tanta essa percepção, né? Se eu tivesse... É porque no espelho lá ficava bom. Mas fora, como a câmera, ela tem raios ultravioleta que pega lá. Tipo, o cérebro aparece, entendeu? Aí ficava aparecendo, né? Bem claro. Ai, que inferno. Primeira coisa que o maquiador daqui falou. Bi, que pó aquele que estava passando. Falei, ai, Bi, nem fala. Porque era a única que eu tinha lá, entendeu? Da próxima vez, fala pra levar. Porque todo o resto é muito branquinho. Não dava nem pra emprestar, né? Só as coisas do gominho. O gominho não tinha levado? Não tinha, não. Ele também é mais claro que eu. É? Eu fiquei muito queimada. Tinha disco. Eu ficava negona real. Linda, linda tua cor. Linda, linda. Eu pegava um pau. Querida, onde vai ter show aí? Aproveita pra ir pro Rio de Janeiro. Não, eu tô indo. Eu tô indo agora. Sexta tem show? Será? Lá? Não. Esse fim de semana? Não, sexta-feira eu tô de volta na Fazenda. Ah, verdade. Esse final de semana eu ainda tô na vibe Fazenda. Verdade. Mas vai ter show em outubro, em novembro? Porque eu e a Clara queremos ir. Opa! Com certeza. De verdade. Você avisa, gente? Eu quero muito ir. Mas você vai dançar? Vai tentar, pelo menos? Eu e toda essa minha melodia. Vai dar uma vibe no palco. Tem que ir, né? Tem que ir no palco. Vou subir e vou até o chão. É. O problema é levantar depois, né? Em 42 anos a gente vai até o chão e pra levantar é só guindar. Nada, filha. Você tá mara, inteirona. Querida, obrigada. Bom bando. Ah, obrigada a você. Você vai fazer muito sucesso. Eu te falei ontem e eu tenho certeza disso. Valeu. Obrigada mais uma vez pela oportunidade. Obrigada a você. Tamo junto. Sempre precisar. Estou a ordem. É nóis. Machista, porque é isso aí. Isso aí. Beijo. Beijo. Transcrição e Legendas Pedro Negri